Os queridos irmãos e irmãs, gente boa, nós queremos refletir sobre a não-violência como estilo de vida política, estar alerta aos perigos do fascismo, do totalitarismo que Paulo Francisco levantou a questão. O cristão não pode se permitir que o ódio tome o lugar no seu coração. O ódio, o amargura, o ressentimento, as palavras discriminatórias tornam-se armas. Lembrem-se, o holocausto começou com palavras, chamando de ratos aos nossos irmãos judeus. Quem acha que uma pessoa, por ser infratora, não tem mais dignidade humana, não pode ser chamado de cristão. Direitos humanos não é um manual para um grupo seleto para defender bandidos, como está afirmando. Direitos humanos é algo intrínseco à nossa identidade de seres humanos. Nós não podemos coincidir com aqueles que negam os direitos humanos ou que querem tirar os direitos humanos. Cristo morreu para nos salvar. Cristo morreu para nos reconciliar. Cristo morreu para perdoar-nos. Cristãos, vamos nos unir em defesa da democracia, em defesa da paz e da justiça social. Deus abençoe a todos. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Deus abençoe a todos. Espere o país. Amém. Música Música Vamos fazer o Brasil para as maiorias, as maiorias tem que segurar as maiorias, além de existir para defender as maiorias, as maiorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Música 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 Música